O Beja Amanhã também conta, você sabia que a história do governo do estado de Sergipe está sendo digitalizada? Tá aí, gostei, boa, pois é, um trabalho minucioso e muito importante para as futuras gerações. Com esse trabalho, o Diário Oficial do Estado pretende colocar à disposição dos servidores e também da nossa comunidade documentos importantíssimos e centenários. Olha que beleza, tudo na palma da mão, para ser consultado de onde e quando você quiser. Que maravilha, hein, Cláudio Rocha? Meu irmão, Claudião, balança, balança aí, Cláudio. O trabalho começou há dois anos pelo Sagrasi, o Diário Oficial do Estado. Até o momento, foram digitalizados 30% dos diários oficiais do período entre 1895 a 2012. Para o coordenador da hemeroteca do órgão, além de preservar a memória, o processo também representa mais transparência. O projeto visa desenvolver um ferramental, além da digitalização, que é o processo de pegar o papel e transformar em um documento digital, a gente está criando uma ferramenta que permite que as instituições façam busca. No caso da Segrasi, ainda tem um fator especial que permite que a população faça acesso a essas informações, que é a história do Estado, são mais de 100 anos de jornal. 15% da documentação da Secretaria da Fazenda também já foram digitalizados. Os documentos oficiais do Corpo de Bombeiros também estarão disponíveis no ambiente digital. O objetivo do projeto é preservar o acervo das instituições e facilitar o acesso à pesquisa. Facilita o acesso à informação que o servidor público, o aposentado, o pensionista, ele vai ter um acesso ao documento que vai além de um jornal noticiador. O diário oficial, ele gera esse documento que tem total respaldo jurídico. 13 alunos dos cursos de Ciência da Computação e de Sistemas da Informação realizam o trabalho sob a coordenação de professores, uma atividade que exige paciência e concentração. A gente pega todos os documentos, faz o processo de digitalização, insere no nosso sistema e por esse sistema a gente extrai as informações e permite uma busca muito mais rápida por esses documentos. Eli é aluno do sétimo período da Ciência da Computação. Participar do projeto tem sido uma experiência que vai fazer a diferença no mercado de trabalho. Estou aqui aprendendo a programar, estou aqui aprendendo a lidar com equipes, estou aqui aprendendo a lidar com empresas, todo o ambiente de um trabalho de programação e de computação. A ideia é expandir o projeto a outros órgãos públicos e empresas privadas. Às vezes a empresa tem uma equipe da área de tecnologia, mas ela não pode parar para desenvolver novos projetos porque está uma demanda muito grande. Então ela traz, eu quero pesquisar uma nova tecnologia, então traz para a gente, a gente separa um grupo de alunos, o aluno ganha porque aprende, já está em contato com a empresa, já tem uma formação diferenciada e sai todo mundo ganhando. Você sente, não é que é bacana? E aí